Falta de pagamento de pensão alimentícia de natureza indenizatória ou compensatória não justifica a prisão do devedor. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O homem foi preso porque não pagou a pensão para a ex-esposa, que era para manter temporariamente o padrão de vida da mulher, e também para compensar o fato de que ele permaneceu com a propriedade rural do casal até a conclusão da partilha de bens. Depois que o Tribunal Estadual rejeitou o pedido de liberdade, o devedor recorreu ao STJ argumentando que a pensão não tem caráter alimentar e por isso não poderia ter sido decretada a prisão. Ao analisar o recurso, o relator ministro Marco Aurélio Belize lembrou que não existe previsão de prisão civil por dívida e que a única exceção é para o não pagamento de obrigação alimentar. O ministro lembrou que, ainda assim, não é qualquer prestação alimentícia que possibilita a prisão, mas somente aquela fundamental para a sobrevivência de quem a recebe. Com esse entendimento, a terceira turma suspendeu a prisão do homem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.